Oi, tudo bem? Eu tô aqui agora, sabia? É, no final desse vídeo vai ficar um quadradinho, bem aqui ó, pra você ver onde eu ia antes, mas eu não vou mais lá, eu vou ficar aqui, tá? Eu vou ficar no canal do doutor Gori, tá bom? A sua mãe deixa o seu no canal? A minha mãe deixa? É, mas eu tava olhando um negócio aqui, não tem botão pra apertar, eu gosto de apertar o botão, sabia? Você vai ver no outro vídeo, é, mas aqui não tem botão pra apertar, eu quero apertar o botão, mas tudo bem, eu acho que depois ele vai colocar um botão pra eu apertar, sabia? É, aqui é legal, mas eu não tô vendo criança aqui, tem? Tem criança aqui? Eu quero criança! Eu quero ver criança aqui, tá? Porque agora eu vou vir aqui, mas eu não vou vir todo dia, eu vou vir só de vez em quando, porque a minha mãe não deixa eu vir todo dia, tá bom? Mas eu quero botão, mas eu quero botão pra eu apertar, mas eu quero botão pra eu apertar, quando tiver botão eu vou vir todo dia, tá? Tudo bem? Como é que ele fala? Ok? 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 Sabe por que que eu vim aqui? Eu vim aqui porque tem um boneco querendo tomar o canal do doutor God, e eu não vou deixar, tá? Eu não vou deixar, você me ajuda, tem gente que quer ajudar ele a tomar o canal, mas a gente não vai deixar, isso não vai acontecer, tá? Opa! Parece que tem alguém me ligando Será que é a minha mãe? Vamos ver Peraí, tá? Alô? Oi mãe! Eu tô indo embora já, tá? Tá bom? Tudo bem Tchau mãe Beijo Te amo, tá? Tchau Você tem que respeitar a sua mamãe, tá? Quando ela pedir pra você fazer alguma coisa, você faz Ela, ela vai pedir pra você comer Verdura Pra você comer legumes Fruta Pra você comer todo o seu papá E também vai pedir pra você escovar o dente Você escova, tá? Eu ainda não tenho Você viu? Mas eu lavo a minha boquinha Tá Agora eu vou embora Que se não Ela vai ficar brava Comigo Tá bom? Tchau Eu volto outro dia, tá bom? Quando a minha mamãe deixar E não vamos deixar O Malino Roubar o canal do Dr. Gore Ok? Vamos embora Tchau É pra lá? Ou é pra lá? Eu vou pra baixo E... Tchau Fui